Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. É, hoje o dia tá bom aí, né? Hoje tá dando só bicho baixo, né? Deu o avestruz aqui na loteria local, deu o burro no rio e agora deu a águia, né? É, forte abraço aí pro meu grande amigo Chetão aí, que encheu o tala aí, na borboleta aí no CC7 e também agora na águia no primeiro e no segundo prêmio, né? Então, forte abraço pra você, viu Chetão? Você é o cara, hein? Eita! Então tá aí o resultado aqui de hoje, ó, olha só. É o resultado da loteria local aqui de Juiz de Fora e mais as duas do Rio de Janeiro. Bom, os meus palpites agora pra 14 horas e também pra coruja, eu tô com palpite no cavalo e na vaca. Também tô com palpites, é, outros bichos, mas o cavalo e a vaca pra mim tá em destaque maior. Então eu tô com palpite no cavalo aí com a 141, no galo aí com a 449, na vaca com a 098, na cobra com a 235, no gato com o 156, coloquei outra da vaca aí, o 897, por causa dessa inversão que deu aí, ó, 798. Essa inversão é boa. Vou falar inversão, ó, aqui na loteria local deu 988, agora no Rio deu 889. Então, ó, a vaca também com 998, ótima. E também tô com palpite no viado com a 196, tem algumas centenas que eu tô com palpite agora pras 18 e também pra coruja. Aquelas pessoas que gostam de julgar terno, ó, eu tô com palpite, terno de dezena aí, 41, 98, 56 e o 35. Pra mim o cavalo e a vaca tá forte demais. E o gato e a cobra também tá forte. Mas hoje é dia do pavão, também é dia do urso e dia do cachorro. Então fiz um terno de dezena também combinado aqui, ó, o 74, o 91, o 19, o 41 e o 98. Vou passar pra vocês aí, ó. Ó. Então esses aí são os meus palpites agora pra 18 horas e também pra coruja. Eu tô com muita, eu vou julgar forte aí no, na vaca e também no cavalo. Acho que os dois ficou bem fortinho. Muita gente aí com palpite no galo aí, ó, essa 449 é chique. E a vaquinha aí com 998 e também 897, muito bom, viu? Beleza? Espero que esse vídeo aí reforça aí o palpite de vocês. Forte abraço a todos aí, ó. Boa sorte! Tchau, tchau! Obrigado.